A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Vida conjugal. Exercício de perdão. Hoje, a instituição que mais sofre degradação é o matrimônio. Diariamente, algum casal se separa. O que será que Deus pensa sobre isso? Em Amós, capítulo 3, versículo 3, está escrito Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Os casamentos estão com problemas, porque não há acordo entre os cônjuges. Mas, será que um acordo é obrigar a pessoa que vive conosco a ser como gostamos? É claro que não, pois homem nunca dominará homem. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é Cristo, um código de leis que saiu do coração de Deus. Para sermos vitoriosos e vivermos em harmonia no lar, devemos viver a palavra da cruz. Há uma natureza egocêntrica e individualista dentro de nós. Se tal natureza não for subjugada pela operação da cruz, nunca saberemos viver a vida conjugal. Pois como uma pessoa egoísta saberá dar? O maior problema dos casamentos é somente desejar receber e não saber dar. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa. Amar não é apenas beijar e abraçar, mas proteger e sustentar. Essa sustentação é espiritual e natural. O homem foi colocado no lar como um sacerdote, que tem o encargo de levar a verdade de Cristo aos membros da família. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, está escrito Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O homem é o responsável espiritual pela casa, e terá que prestar contas para Deus de cada membro da família. Quando chegarmos perante o Senhor, Ele nos perguntará se fomos Suas testemunhas, ou se apenas conhecemos Sua palavra. Ser testemunha é ter realidade de que o padrão divino é verdadeiro, e viver esse padrão. Em o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito Uma virtude de Jesus é o perdão. Para termos uma vida conjugal abençoada, precisamos aprender a perdoar e pedir perdão. Uma pessoa amargurada é mal-humorada, queixosa, impaciente e perturbada. Tal pessoa é uma maldição para os familiares, pois contamina a todos com a amargura. Nós conhecemos a verdade e precisamos praticá-la. Hoje, você descobriu a maneira de ser vitorioso. Que Deus te abençoe. Deus fala com você?